Música Cruzei a lagoa dos Paz Rumo às águas do litoral Bons ventos conduzem meu barco Saindo da praia do Laranjão Passei pela Ilha da Feitoria Saragônia da ponta e do meio Ilha Grande, a alegria Viajei sem receio Naveguei, naveguei Na onda sonora musical Ancorei, ancorei Na cultura afro-regional Trazendo o tambor de supapo pra encontrar o tambor maçã-biqueiro Pra gente sambar tocar um som afro-gaúcho brasileiro Na marejada me fiz poeta, cantador e rimador Pela arte popular vim expressar o meu amor Pela arte popular vim expressar o meu amor Naveguei, naveguei, naveguei Na onda sonora musical Ancorei, ancorei Na cultura afro-regional Naveguei, naveguei Na onda sonora musical Ancorei, ancorei Na cultura afro-regional De volta na minha praia Na minha casa de pau a pique Eu danço samba de raiz Samba de roda e maçambique Samba de roda e maçambique Trazendo o tambor de supapo pra encontrar o tambor maçambiqueiro Pra gente sambar tocar um som afro-gaúcho brasileiro Na marejada me fiz poeta, cantador e rimador Pela arte popular vim expressar o meu amor Trazendo o tambor de supapo pra encontrar o tambor maçambiqueiro Pra gente sambar tocar um som afro-gaúcho brasileiro Na marejada me fiz poeta, cantador e rimador Pela arte popular vim expressar o meu amor Pela arte popular vim expressar o meu amor Naveguei, naveguei Na onda sonora musical Ancorei, ancorei Na cultura afro-regional Naveguei, naveguei Na onda sonora musical Ancorei, ancorei Na cultura afro-regional Naveguei, naveguei Na onda sonora musical Ancorei, ancorei Na cultura afro-regional Naveguei, naveguei Naveguei, naveguei Na onda sonora musical Ancorei, ancorei Na cultura afro-regional De volta na minha praia Na minha casa de pau a biqui Eu danço samba de raiz Samba de roda e maçambique Samba de roda e maçambique Samba de roda e maçambique Obrigado. 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 Vem a saborear o rodízio de pizza Tudabela com 45 sabores e música ao vivo. Tudabela Pizzaria. A segunda música desta noite é uma rancheira e tem o nome de rancheira véia. Tem letra de Heron Carvalho da cidade de Santo Ângelo, melodia de Sérgio Rosa de Santa Maria. No palco para defender esta composição, contrabaixo e vocal de Luiz Carlos Ranoff, violão solo e vocal de Jair Medeiros, violão base de Zulmar Benitez e o acordeão e vocal é de Sérgio Rosa. A interpretação de rancheira véia é de Juliano Javoski e Os Quatro Ventos. Olha, olha! Oh, dois, dois, dois! Música Rancheira véia, flor de macanuda Que não se desgruda no meu sapo cai Fazendo história no chão missioneiro Dos ranchos costeiros beira no Uruguai Rancheira véia, sem eira nem beira Que se faz grongueira quando a alma canta Por onde passa, espalha alegria Lembra o tio Bilia, animando as bailantas Rancheira véia, sem eira nem beira Que se faz grongueira quando a alma canta Por onde passa, espalha alegria Lembra o tio Bilia, animando as bailantas Oh, o tio Bilia véia Rancheira véia, louca de buenacha Que salta da caixa sem muito floreio Vai retorçar